É claro, eu estabeleço limite entre amizade e sexo se eu não estiver interessado na outra pessoa. Se eu estiver, é óbvio que eu não vou resistir, pois não. Outra coisa, essa visão ridícula de moralistas que o amor é só entre homem e mulher que são casados, entre pai, mãe e filhos, isso é ridículo. O amor tem que ser expresso pelos amigos, pelos namorados. Em geral, o amor deve ser expresso. Amigos também se amam. Se eles se amam e fazem sexo, isso é um namoro mais denominado. Um namoro não, desculpem-me. Se eles se amam e fazem sexo, é uma amizade colorida. Um friends with benefits, amigos com benefícios. Se eles se amam e namoram, é um namoro. O amor também pode ser sem sexo. Nem todo amor é entre pais e filhos e marido e esposa. O amor pode ser expresso de diversas formas, em uma nuance colorida, igual o arco-eres. O amor pode ser expresso de todas as formas. Existe amor de amigo, existe amor de primo, existe amor de tio, existe amor de professor para com aluno, de aluno para com professor. Às vezes, o amor se concretiza pelo sexo. Mas também se pode concretizar por um abraço, por um beijo no rosto. O amor pode ser concretizado assim também. Com aperto de mão também, às vezes, é concretizado um beijo na testa. Nem todo amor é familiar e nem todo amor é sexual. O amor é abrangente. O amor é abrangente.